O site People e as redes sociais oficiais da série Cobra Kai publicaram hoje algumas imagens promocionais inéditas da quarta temporada, incluindo ainda o novo personagem Kenny, claramente, incluindo ele claramente, porque até então ele estava meio que sendo mantido em segredo. Tem também um possível namoro entre Miguel e Samanta, e eu estou gravando aqui nesse vídeo para vocês, vocês podem vir me cobrar depois que o Rob vai vencer o torneio aqui nessa quarta temporada. Tem muita coisa para falar dessas imagens, e aqui nesse vídeo a gente vai analisar cada uma delas com detalhes. Fala, galera, como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e mais um vídeo para a gente falar de quê, de quê, de quê? Cobra Kai, é isso mesmo, eu sou muito Miyagi-Do, desculpa vocês aí, galera, presidiaga, eu sou Tim Miyagi-Do. Mas se você está chegando no meu canal através desse vídeo, prazer, meu nome é Matheus, aqui no canal a gente fala bastante de séries e filmes, e a gente fala muito de Cobra Kai também. Tem uma playlist cheinha de vídeos de Cobra Kai, e eu vou deixar essa playlist linkada aqui no card, porque toda vez que sai alguma novidade da série, eu faço um vídeo e eu publico o vídeo nessa playlist. Então, se você perdeu alguma coisa, clica lá e confere. E claro, se gosta da série, gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo, se inscreve nesse canal, nesse momento, se você ainda não está inscrito, pra acompanhar meus próximos vídeos, e deixa o seu like também pro YouTube entender que você está gostando, e passar a te recomendar meus vídeos mais vezes. Ano passado, as imagens promocionais de Cobra Kai, no caso da terceira temporada, saíram apenas dois dias antes do trailer oficial. Os criadores de Cobra Kai já disseram no Twitter que o trailer está pronto, então é questão de tempo até esse trailer ser liberado. Então, contem aí, escrevam o que eu estou dizendo, nos próximos dias, logo, logo, teremos esse trailer, e claro, vamos ter a análise dele aqui no canal também. A quarta temporada de Cobra Kai estreia no dia 31 de dezembro, é, em pleno ano novo. Netflix, cara, eu não estou acreditando que vocês vão fazer trabalhar no Réveillon, assim, eu ainda não estou engolindo isso, mas fazer o quê, né? Vamos deixar pra me preocupar com isso depois. Mas enfim, a quarta temporada está chegando, e eles já estão bastante adiantados, porque a quinta temporada já está mesmo em produção. De acordo com o site Production Weekly, as filmagens da quinta temporada da série devem terminar em dezembro desse ano. Você tem noção? Antes de sair a quarta temporada, eles já vão ter terminado de filmar a quinta. Isso é uma notícia muito boa pra nós fãs, porque não vamos ter que esperar tanto tempo assim pra assistir a quinta temporada. Tadinho dos fãs de Sonier Things. Eles tiveram a terceira temporada da série em 2019, e a quarta só vai vir em 2022. Três anos esperando uma temporada. Cobra Kai, estamos tendo uma temporada por ano. Então, isso é muito bom. Fiquem felizes. Mas falando das fotos, foram nove fotos inéditas divulgadas hoje, sendo que sete dessas nove foram postadas também pelo site People. E lá, eles colocaram uma descriçãozinha em cada uma dessas imagens. Lembrando que o site teve acesso aos criadores. Então, o que eles escreveram lá faz sentido. É coerente pra história. Então, a gente precisa ficar ligado nisso também. Na primeira imagem, nós temos o Johnny Lawrence tentando apertar a mão ali do Daniel LaRusso. O Daniel meio que olhando pra ele com um olhar de desprezo. No final da terceira temporada, o Johnny e o Daniel se uniram porque eles tinham um inimigo em comum, o John Kreese. O Daniel até cedeu o espaço do ojo dele pra galera do Presas de Águia treinar, mas parece que isso não os tornou amigos instantaneamente. Vamos ter um tempo aqui nessa quarta temporada que eles vão ter ali os seus problemas, que eles vão repensar se fizeram bem em se aliar contra o John Kreese. Mas até o final dessa quarta temporada, eles já vão ser amigos. No teaser anterior, nós ouvimos o Daniel falar que rivalidades não precisam durar pra sempre. E tem até um frame no teaser anterior que a gente vê eles se tocando, eles se cumprimentando. Então, eles vão se tornar bons amigos, sim, mas faz sentido eles terem suas rugas, eles terem suas divergências no começo da temporada, porque eles possuem uma rivalidade de anos e anos e anos. E uma rivalidade dessa não acaba sem um piscar de olhos. A segunda foto é uma consequência direta da primeira foto. Aqui nós estamos vendo os alunos do Presa de Águia e os alunos do Miyagi-Do no Dojo Miyagi-Do. Dá pra reconhecer que é o Dojo por conta da porta. E eles estão assistindo, muito provavelmente, a conversa do Johnny com o Daniel. E baseado no rosto... Coitados! Baseado no olhar desses alunos, a conversa não está indo nada bem. Inclusive, a descrição dessa foto lá no site é que os alunos estão olhando nervosos a tentativa de união dos seus senseis. Então, a foto anterior e essa foto, elas devem estar acontecendo no mesmo momento. Elas devem fazer parte da mesma cena. E uma outra coisa que eu notei aqui nessas imagens é que tem muito roxo, né? O Miguel está com o moletom roxo. A Samanta também está com o moletom roxo. E o Falcão está com o moicano roxo. Tem muito roxo aqui acontecendo. Eu estou acreditando que esse monte de roxo está indicando pra gente que o kimono do Dojo Presa de Águia vai ser roxo também. A terceira foto eu tenho a impressão de que já vi. Não apareceu um frame assim em algum dos cheeses anteriores? Por favor, coloquem aqui pra mim se eu estou doido. Mas, enfim, essa imagem é depois que eles já superaram os seus problemas e já estão trabalhando juntos. Na foto anterior, os alunos estavam olhando para os seus senseis nervosos. Aqui nessa foto, eles já estão olhando todos sorridentes. Eu acredito que essa cena está acontecendo depois daquele frame que nós vimos no teaser deles tocando as mãos. Aqui eles já superaram todas as diferenças, tudo deu certo, e eles estão unindo técnicas para vencer o Cobra Kai. Na imagem, parece que Daniel está ensinando para o Johnny a técnica que o próprio Daniel usou para vencer o Johnny no torneio regional de 1984. O torneio lá do Karate Kid 1. Mas aí me surge uma dúvida, porque o Miguel utilizou essa mesma técnica no torneio lá na primeira temporada. E o Johnny era o sensei do Miguel, né? Então, não era para o Johnny já saber essa técnica? Porque, teoricamente, foi o Johnny que ensinou para o Miguel, né? Então, o que está acontecendo aqui? Mas tem uma outra explicação. Pode ser que Daniel e Johnny estão fazendo uma demonstração do golpe, aí sim, isso faz mais sentido para ensinar para os alunos como executar esse golpe. A quarta imagem é bem importante. Nós estamos vendo o John Creezy e o Terry Silver em um jantar. Claro que nós já sabíamos que o Terry Silver estaria nessa temporada desde o final da terceira e desde o primeiro teaser da quarta temporada de Cobra Kai. Isso já está mais do que confirmado. Aqui estamos vendo velhos amigos orquestrarem planos para fazer o Cobra Kai e vai vencer esse próximo torneio. E agora vocês podem escrever o que eu estou dizendo aí. Pode anotar no caderninho para me cobrar depois que a quarta temporada foi lançada. O Rob vai vencer o torneio regional para o Cobra Kai nessa quarta temporada e logo após vencer, ele vai abandonar o do jogo. Eu sei que todo mundo gosta do Miguel, mas o Miguel não vai vencer esse torneio por três motivos. Primeiro, que ele já venceu o torneio lá na primeira temporada, quando ele era ainda um valentão. Na segunda temporada, o Miguel teve o seu grande holofote, deixando de ser um valentão para se tornar uma pessoa legal, deixando de lado os ensinamentos do Cobra Kai. E aqui nessa temporada, eles estão trazendo o Terry Silver como um reforço de peso para o Cobra Kai. São dois senseis muito bons, treinando os seus alunos ao mesmo tempo. Claro que Johnny e Daniel também são muito bons, só que não faria muito sentido narrativo trazer um personagem assim do nada, trazer o Terry Silver só para ele perder de novo. Então eu acho que o Silver vai ser o trunfo que vai fazer o Cobra Kai vencer esse torneio. E no caso, o Rob vai vencer para eles. Então para mim, Rob vence o torneio para o Cobra Kai e depois ele abandona o Dojo, sabe? Porque o Rob tem um coração Miyagi-Do. Rob é um cara legal, ele só está decepcionado com as pessoas e acabou seguindo um caminho errado, mas ele vai voltar para o caminho do bem. A quinta imagem não tem nada de novo. Nós estamos vendo o Terry e o Rob, e a Tor em cima do Rob, dando um golpe nele. Nós já tínhamos visto essa mesma imagem no teaser, só que a diferença é que no teaser eles estavam de kimono preto e agora eles estão de kimono branco. Tor e Rob serão os maiores destaques do Cobra Kai nessa quarta temporada, isso já está mais que claro, até porque só sobrou a eles, né? A sexta imagem, mano, olha isso. Eu não sei nem o que comentar. Já descobriram quem é essas pessoas na imagem? Então, o Daniel Larusso com o seu filho Anthony. Vocês lembram do Anthony? Lá na primeira temporada, aquele garotinho pequenininho, gordinho, que só sabia jogar videogame? Então, é ele. Eu precisei pesquisar para saber se era o mesmo ator, porque eu não estava conseguindo reconhecer aquele garoto nesse garoto. Eu sinto que a cada temporada de Cobra Kai, esse menino muda e eu preciso pesquisar para saber se é ainda o mesmo ator interpretando o mesmo personagem. É bizarro. O menino entrou na puberdade e simplesmente esticou. Eu sinto que ele é tipo aquele mutante... Agora eu vou entregar a minha idade, né? Eu era uma criança na época que passava aquela novela Os Mutantes na Record, então eu assistia. Então tinha um mutante que ele nasceu bebê e ele crescia muito rápido. Eu sinto que esse Anthony é tipo esse mutante, o mutante Chris. Ele está crescendo e está evoluindo muito rápido. Sinto que no final da quinta temporada o Anthony já vai estar se formando na faculdade e no final da sexta temporada o Anthony já vai ser até avô se continuar envelhecendo nessa velocidade. Mas a descrição dessa imagem lá no site diz Será que ele vai largar o videogame para se unir à sua irmã no dojo? E eu espero que sim, né? Porque, coitado do Anthony, ele é um péssimo personagem. Ele é o personagem mais mal desenvolvido da série. Às vezes a gente até esquece que esse personagem existe na série de tão relevante que ele é. Eu espero que coloquem ele sim no Miyagi-Do porque pelo menos assim ele se insere na história ou pelo menos no Prisa de Águia que aí vai ter uma rivalidade ali entre irmãos. Porque a premissa dele até que era legal, né? A irmã que era mais esportista, que gostava de lutar e tudo mais e o irmão que já era mais na dele, que gostava mais de videogame. Então tinha ali essa diferença dentro de casa. Só que acabou que esse personagem não foi desenvolvido, se tornou completamente relevante e a única forma dele aparecer é se unindo em algum dojo. Então espero que seja ou no Miyagi-Do ou no Prisa de Águia. Na sétima imagem vemos finalmente, claramente, finalmente, claramente, o visual do personagem Kenny nessa quarta temporada. Porque ele já tinha aparecido no teaser anterior rápido, mas ele apareceu por menos de uma fração de segundo, então a imagem era burrada, não dava nem para ver o garoto direito. Agora sim estamos vendo ele claramente com uma imagem em alta qualidade. Nessa quarta temporada teremos dois personagens novos, o menino Kenny e a menina Devon. Estavam meio que escondendo esses personagens nos teasers, mas como eu acredito que ambos vão aparecer no trailer, resolveram já liberar claramente o rosto do Kenny, uma imagem do Kenny para a gente. Vemos que ele está sofrendo ali um bullying na escola, né? O Kenny vai ser um garoto que vai ser muito vítima de bullying, muito vítima dos valentões e no padrão da série Cobra Kai é que todo garoto que sofre com o bullying dos valentões entra para o Cobra Kai e acaba se tornando o valentão. Então parece que é isso que vai acontecer com o Kenny também, porque notícia passada, né? Onde a gente viu só o borrão do Kenny, que não dava para ver direito, foi muito rápido, a gente viu ali que o Falcão está pressionando ele contra a parede e parece que o Kenny está com uma camisa do Cobra Kai, então parece que sim, ele vai se aliar a esse dojo. Cobra Kai perdeu Miguel, Falcão e quase todos os seus alunos, só sobrou Rob e Tori. Cobra Kai precisa de reforços, então eu acredito que os dois personagens novos, o Kenny e a Devon, irão se integrar a esse dojo também. Na oitava foto nós vemos Amanda, Larusso e Daniel ali numa mesa de jantar. Amanda está tomando um vinho com um olhar muito preocupado. No teaser anterior, nós vimos uma imagem dela, olhando meio que assustada para o Creasy dentro de um mercadinho ali, e ele comendo uma maçã. Amanda está proibida judicialmente de se aproximar do John Creasy, e nessa cena, acho que ela deve ter sofrido alguma chamada da polícia por causa do encontro deles lá no mercadinho, por isso que ela está com esse olhar preocupado, né? E o Daniel está ali tentando consolar ela, falar, não, vai dar tudo certo, vamos conseguir tirar eles do vale. Será que vão? E na última imagem vemos o Miguel todo arrumado, o garoto está na pinta, está todo bonitão. Para onde será que ele está indo? Será que tem um baile acontecendo na escola? Um baile de inverno? Mas eu acho que não. Acho que não, porque o final da terceira temporada aconteceu ali no final de dezembro, né? O último episódio aconteceu no dia 19 de dezembro, e amanhã, no dia seguinte, que a gente vê a união dos dois dois, foi no dia 20 de dezembro. O torneio, né, as regionais de Karate, acontecem no mês de maio, então a quarta temporada toda vai se passar nesse período de cinco meses, né? De janeiro a maio, porque o torneio vai ser o clímax, que então não vai ter nada depois do clímax. Depois do clímax, depois do torneio, deve ser apenas a próxima temporada. Contudo, em fevereiro, nos Estados Unidos, é comemorado o Dia dos Namorados. Olha aí uma data comemorativa. Pode ser que seja para essa ocasião que o Miguel está todo arrumadão. Ele está levando a Samanta para jantar em algum lugar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Assim que sair o trailer, eu vou fazer um vídeo analisando o trailer também. Então, se você quer ver, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder meus próximos vídeos. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Me segue lá no Instagram para conversar mais de perto comigo. É isso, tchau, até o próximo vídeo.